Salve bichãozão, Steve Silva aqui com vocês com mais um videozão aí E hoje sem muito mimimi aí Atualizando aí o aquário aí de novo sem Sem o jacundar Tudo na paz de novo Tudo tranquilo Tudo calmo Olha os monstros aí Faustão tá de boa Fleche Lobinho Pra quem não conhece aí Caos de paraquedas Esse aqui é um Lá na gringa a galera conhece como Gold Wolf Fish Aqui é jejum, marobá Ali é um trairão Róples intermédios Uma Micropeldis Vamos Vamos com os apelidos aí né Lobinho A intermédios A Micropeldis Fleche Faustão Sorriso Joia E por enquanto só As duas malabáritas ainda não tem nome Que é aquela ali E tem uma outra malabáritas menor ali de baixo Tem um beijinho aí ó Um beijinho que entrou como alimento E tá só crescendo E tá só crescendo Aí como é que tá linda essa Micropeldis aí Só desenvolvendo A cachorra Pra quem me acompanha aí Sabe aí o que aconteceu aí ó Tomou a mordidona do dourado Que eu separei Tá no outro aquário ele sozinho É filho Apanhou um dourado menor do que metade do tamanho dela A Luana aí Aí rapaziada Hoje um ranguinho diferente aí Uns king Beleza Aí A Micropeldis Ó a galera olhando aí Ó a galera A galera chegando aí ó A galera Ó aí ó Bora começar essa alimentação aí Ó A intermédio já pegou já Já virou Pronto Só o bigodinho Já foi Olha lá Mais um Parou Oba ameaçou Uh Flash Vocês viram a velocidade Que ele Dá a arrancada deles Cara Essa Micropeldis É tão veloz Cara Que ela cria Bolha na água Ela dá uma arrancada Que Que cria bolha na água É top demais Cara Impressionante Na moral Cabeçuda Bicho Como o Faustão Tá Faustão teve a oportunidade De pegar Não pegou E agora Tá embaçando Em volta dela Agora 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 Para mais um Desceu Vai Marobar O Faustão A intermédio Pegou mais um Só o bigodinho Bora Bora O mais Aí Telescópio Telescópio Aí Faustão Bora Faustão E aí O Faustão Tá achando que é chiclete Lá Mordiscando Galera Pra quem me acompanha Aí Os outros vídeos Já Comentei E vão tomar Dele Que eu não tinha visto Se ele se alimentar Ainda Parece que eu não vou ver Né Porque O que eu tô vendo Aí Só tá de graça Aí Não vai comer Não tinha visto Se ele se alimentar Ainda E tá com barrigão Aí Só Matou o bicho Aí Aí Veio Malabarcos Vai 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 Não vamos Despediçar Não Vai Porra Meu O cara Matou o bicho Não comeu o bicho Brincadeira Cara Será que Ninguém Vai Comer Cara Será Que Ninguém Vai Comer Sobrou um Aqui Vamos Colocar mais Um Aí Malabarcos Caçulinha Esqueci Tinha esquecido Galera Aquela malabarcos Ali pequena Ali é o Caçulinha Opa Malabarcos Grande Pegou Opa Já mandou Pra dentro Só o bigodinho Olha lá Agora o Faustão Fica Estou entendendo Qual era o Faustão Cara Olha lá Aí Olha que onda O cara pegou o peixe Matou o peixe Ficou machigando Não comeu E querendo correr Atrás do outro Tomar do outro Tá de sacanagem Viu Vai ficar aí Ciquinho Com certeza Mais tarde Alguém come Olha o tamanho Da barriga Da barriga Da intermédia Olha a marca Olha aquela Marca de Marca de Dente Ali No caçulinha Olha só Marca de dente Galera Escreve no comentário De quem Que vocês acham Que é essa marca De dente Ali Do sorriso Não é Né Pode ser aí Do Faustão Do Lobinho Do Flash E esse cara Aqui Esse cara Aqui parece Bonzinho Mas não é Bonzinho Não Tá Esse cara Aqui Pra quem Me acompanha Viu Ele comeu Um Black Bass Meu Quase Do mesmo Tamanho Dele Ele foi lá E comeu Black Bass Olha que lindo Que tá Tá linda Essa Marabares Linda 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 Olha Deram uma Mordiscada Arrancaram o olho Do peixe Quem vai comer Quem vai comer Quem vai comer Bora Faustão Come Pera aí Galera Vou pegar mais Uns peixinhos Aqui Vou dar um pause Que eu vou pegar Mais uns peixes Ali pra jogar Aí Beleza Bora lá Jogar mais Peixinhos Aí Olha Olha Cachorra Aí sim É cachorro Aí gostei Pegou O maior peixe Que você já pegou Até agora Show Mandou pra dentro Gostei Bora jogar mais Um Garuana Vai comer Não Arraná Olha O flash O flash O flash É o flash Cara Essa micro pelts É Rápida Demais Tamanho Tamanho Da barriga Dessa Tamanho Dessa barriga Dessa Dessa Intermédio Extrairão Bora colocar mais um Aquele caroanã Pegasse Vai pegar mais um Pegou Caraca Já está com a barriga gigante Mesmo assim Pegou mais um Agora não pegou foi nada Nem o caçulinha ali também Tem Tamanho Ahora O brê Vai fazer um Garantão Não Tamanho Não Eu Ou Para o Lin Mara É isso ai rapaziada Ficamos por aqui com o vídeo A Aronan dessa vez não comeu Mas vou pegar uns lambarizinhos pra ela Ela curte um lambari A cachorra pegou bonito Barrigão O intermédio nem se fala Até esquisito de tão grande tá a barriga E é isso ai galera Peço pra vocês ai que deixem o like Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Ative o sininho de notificações Deixa ai no comentário Qualquer coisa ai xinga Fala qualquer coisa ai Interage com a gente ai Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Valeu